E aí De novo Moe de novo Ainda bem que ta empatado Olha todo mundo com 100 ai Olha que da hora Opa ta parado Vai pegar alguém com lançar nisso Esse negócio é difícil acertar Bateu não? Arma ruim desgraçado meu mano Miserável E aí ganhei Muito bom E aí Vípro não! Agora foi só a Daniel Já passou a Víron de 8 e o Vído Já foi o que foi?! A Daniel é o Víron de 8 e o Vído E aí, empatado. E aí, todo mundo se empatado. Todo mundo se empatado. E agora? Quem vai desempatar? Se eu começar a tirar com essa arma, não para não. Achei a cabeça de um ali. Cai, saiu. Que pena. E aí, oi? E aí! E aí, e aí, e aí! E aí! Obrigado, oi! Obrigado, vgl. 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 Vai, vai. Vai batendo na capa, tudo... Eu fiquei parado, lá, esperando. V BIZENKO ENTRO GENTOS ENTRO GENTOS ENTRO GENTOS? Ah, bosta! Não, vai. Não tô conseguindo jogar do gato esse não. Eu não, você acha que eu consigo? Você provavelmente é uma amareta.